Nos termos do positivado no CPM e CPPM, julgue a assertiva a seguir. John, militar reformado do exército, trabalhando na administração do shopping Center Iguatemi, em Salvador, vê o capitão Paul, desertor há cinco anos, no corredor do shopping. Não pode prender o desertor, vez que não é militar da ativa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 243. Qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem for insubmisso ou desertor, ou seja encontrado em flagrante delito.